Em Brasília, o senador Rodrigo Pacheco ouve apelo de municípios pela reforma tributária e afirma que os combustíveis serão prioridade. Repórter Yasmin Costa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a prioridade dos parlamentares é a aprovação das pautas relacionadas a combustíveis. Pacheco também afirmou que na próxima semana os parlamentares vão se esforçar para aprovar dois projetos sobre o assunto que tramitam no Senado. Um deles já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos, já foi lá aprovado. O outro guarda pertinência temática com esse projeto. Nós também vamos submeter à reunião de líderes essa questão, mas é possível que eles possam ser apreciados no plenário na próxima semana. As duas matérias que tramitam no Senado são relatadas pelo senador Jean-Paul Prats, que trabalha no parecer dos textos. Uma das propostas prevê o uso de dividendos da Petrobras para criar um fundo de estabilização. O outro projeto propõe um modelo de cobrança do ICMS para os estados. Pacheco afirmou ainda que se os projetos de lei forem aprovados no Senado, os parlamentares não devem analisar a PEC que trata dos combustíveis. Outro assunto que ganha espaço no Senado é a reforma tributária. Rodrigo Pacheco teve um encontro com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para tratar desse tema. E na próxima semana, outros prefeitos também devem ser ouvidos para tratar da PEC que prevê a unificação de impostos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não manifestou muita satisfação com o texto da reforma tributária. Segundo Nunes, ainda há muitas incertezas em relação a essa PEC. A reforma tributária é um dos principais desafios do Congresso este ano. De acordo com a Instituição Fiscal Independente, a simplificação tributária pode contribuir para o crescimento econômico.